Ok, então vou começar com aquela pergunta genérica, né, sobre a... É, assim, é uma avaliação também, né, desse caminho aí até agora e a perspectiva aí para o encerramento, né, do ano. Ah, eu acho que o Londrina fez uma campanha digna no segundo tempo, né, na segunda parte do Brasileiro, foi a melhor campanha do retorno, uma arrancada espetacular, em que pouca gente acreditava nisso, mas desde o dia que eu cheguei e durante os treinamentos eu via o potencial que o elenco tinha para superar todas as adversidades que estava passando. Então, como superou e a gente acabou no finalzinho deixando escapar uma classificação, uma briga por acesso, mas eu acho que foi extremamente positivo, principalmente no segundo turno e que todos os jogadores deram a volta por cima. E a expectativa do último jogo é de fazer uma excelente partida, uma oportunidade que muitos jogadores estavam querendo e que vão tentar aproveitar da melhor maneira. Você entrou na fogueira, né, foi muito bem, inclusive, um dos melhores jogadores daquela partida. Uma nova oportunidade agora contra o Guarani. Você vai para o jogo? Bom, eu estou à disposição do Fonseca e espero ajudar da melhor maneira. É um jogo que, para quem está de fora não tem muita importância, mas para todo mundo que está diariamente trabalhando, se esforçando, é um jogo como qualquer um, em que o cara tem que entrar e mostrar todo o seu potencial, toda a sua concentração. E é dessa maneira que a gente encara esse jogo. O Matheus, o Ossimar falou aqui na terça-feira que entre aqueles jogadores que terminam o vínculo com o Londrina agora, um dos que o Londrina se interessaria para o ano que vem seria você, que o Londrina tentaria. Existe essa possibilidade? Eu queria que você falasse da sua parte, se isso pode acontecer, se daqui a pouco você gostaria de voltar para começar um campeonato estadual e aí, quem sabe, fazer uma temporada toda? Cara, existe e seria uma possibilidade sim, só que é uma conversa que tem que ter entre os dois clubes e eu prefiro pensar nela só a partir da semana que vem com o encerramento do campeonato. Por enquanto, é uma conversa, então. Você quer descansar, aproveitar o final de semana, aliás, final de ano com a família para depois retornar e buscar novos caminhos? De repente, esses novos caminhos poderão ser no próprio Londrina, disputando o campeonato paralense? Lógico, sim, claro. Eu acho que agora não é o momento de pensar nisso, principalmente com o jogo daqui a dois dias. E vai ter bastante tempo para pensar nisso. Você falou que esse último jogo pode ser uma oportunidade para muitos atletas. qual oportunidade você vê nisso? Que oportunidade outros atletas estão vendo nesse último jogo? Já que vocês estão em uma situação estável, né? Não subiram, mas também estão em uma boa classificação. Enfim, o que o pessoal quer mostrar nesse último jogo? Todo jogo é uma chance de mostrar, de mostrar o valor que tem, o tanto que a pessoa se dedica, treina. E esse jogo não vai ser diferente. Vai ser o jogo que muitos jogadores que não vêm jogando, que não vêm tendo oportunidade, vão jogar. E tenho certeza que eles vão dar o máximo, que nós vamos dar o máximo para aproveitar ela. Que todo jogo é uma oportunidade diferente. Nesse aspecto de que nós teremos diversas alterações, até que ponto o entrosamento pode ser prejudicial numa partida que encerra a temporada? O Londrina pode chegar ainda na sexta colocação do campeonato, extremamente relevante, dependendo da combinação de resultado. Entrosamento faz falta nessa hora? Faz falta sim, só que o jeito que a gente tem para contornar isso é conversando dentro de campo. E a partir do momento que a gente conversar e se entender, as coisas rolam naturalmente. Então, quanto mais conversa, quanto mais um chamar o outro ali, a gente supera essa falta de entrosamento no jogo. Como é que você se sentiu ao longo da temporada aqui no Londrina? Qual a experiência que você leva? A experiência é que quando se tem um grupo de jogadores sérios, que treinam, que se dedicam e que estão todos unidos por uma causa, que conseguem reverter a situação. E foi o que aconteceu esse segundo turno, principalmente. E foi o que aconteceu esse momento. E foi o que aconteceu esse momento.